Música Salve galera, Douglas Poletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Days After Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui tá, o que vem no novo evento ali Vou mostrar pra vocês, vamos sair aqui no mapa para explicar melhor Esse evento aqui, pode ver que ele tá resetando Eu só fui lá mesmo pra contar, não peguei nenhum item lá, o acidente na ponte tá Neste evento aqui, pra você tá liberando ele, você vai ter que melhorar lá a sua torre tá Tem vídeo no canal já explicando como é que funciona essa torre que é o de dicas Beleza, então mano, é extremamente importante que você está chegando no canal através deste vídeo aqui Acompanhe a playlist deste jogo com todas as dicas que eu já entreguei tá Muito importante que você vai evoluir muito rápido E se tiver alguma dúvida também, deixa aí nos comentários que eu vou te responder Agora vamos lá pra gente ver todos os itens, inclusive o cinto tá Que de início a gente vai precisar dele pra tá liberando bancadas e novos locais aí tá Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês onde que consegue Chegamos aqui no evento, deixa eu colocar aqui esse recurso aqui Dá pra gente farmar o local todo, tipo né, pegar esses locais aqui, essas madeiras e tudo mais Mas vamos vasculhar aqui ó, ô garoto, tava faltando, adivinhou? Caraca mano, já conseguiu meu tijolo ali, um chazinho de frutinha E o esquema interessante que tem nesse jogo aqui é que dá pra gente poder tá resetando a posição dos zumbis tá Vamos acertar um aqui ó, será que ele vai me ver? Ó o Simon Ó aquele ali me viu A gente pode correr ó, vamos ver se ele vai Acho que eu não fiquei muito longe, vamos ver se ele vai resetar a posição Ou ele vai vir em cima de mim, tá vendo ó Não veio, não veio Olha ele voltando galera Então dá pra você fazer esse procedimento aqui ó, pra economizar recurso ó Ele nem viu a gente, tá voltando lá, lesadão A gente faz a eliminação dele ó, que muito bom E o outro nem viu a gente mano, muito bom O outro nem viu a gente Então dá, mano, esse é o esquema secreto aí que dá pra você fazer em vários locais Praticamente em tudo aqui tá Os zumbis, ó já consegui, ô garoto Que coisa barra, já consegui mais uma Um recurso aqui Vou pegar, bom, beleza E depois eu vou vir aqui farmar tá galera Aqui eu vou pegar só os baús Olha velho, corda, prego, muito bom Vamos pegar aqui já esse outro inimigo É um java porco Receba maluco, coisa boa Mano, ele morre de um jeito, é quem morre bonito né Quem morre bonito Ai caraca, esse baile é demais Ó, o que eu posso fazer Deixa eu, deixa eu matar esse George aqui O lobo vai vir em cima mano Caraca, o lobo não veio em cima mano O lobo tá ali, ó, dava pra eu ter feito o esquema Tá, de ter ido pra trás Mas eu decidi fazer já a eliminação deles Ó, caraca, os bichinhos aqui são fortes, hein Toma cuidado Vou pegar aqui Como minha radiação Não, vou esperar minha radiação encher no level máximo Pra eu tá utilizando a cama lá, tá E se você tá perdido Não sabe como que funciona a cama Tem vídeo atualizado no canal Mostrando pra que que ela serve, tá É pra você tá curando aquela radiação E muito mais Opa, que coisa boa, moleque Aqui tá Você vê que aqui tá Tá sucesso, tá Vou descer aqui agora Java porco Opa, receba E eu tô fazendo bastante Eu tô fazendo live desse jogo aqui, tá Consegui mais uma bota Maluco E o interessante desse mapa É que vocês viram ali que ele tem um tempo Pra resetar, tá Então você pode vir aqui uma vez Pegar o que você consegue E voltar depois, tá Não é obrigatório você Opa, que era boa lá Deixa eu pegar eles por trás lá, tá Você não precisa Tá levando tudo de uma vez Caso você não conseguir Porque nem Você pode vir aqui Pega os itens dos baús, né Depois você volta pra pegar o restante Bota uma pedrinha aqui Opa Vamos ver se eu consigo ir por aqui, ó Ó o lobo, lobo do mal Caraca, ele me viu, mano Quebrou aqui a bota Caraca, o lobo me viu, velho Bichão insano, hein Vou pegar aqui isso aqui Galera, você tá chegando no canal Através deste vídeo aqui Já se inscreva Seja muito bem-vindo E marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Muito bom Certo, já conseguimos mais uma bota Certo Uau Tá nóis Olha o tanto de zumbi ali Deixa eu comer alguma coisinha aqui O que que tem pra Vamos tomar esse chá aqui Perfeito Cházinho de frutinho Já vapor que vai subir nessa Perfeito O Jorge já viu a gente Vai subir também Receba Já era, moleque Insano Pegar essas coisas tudo, tá O que eu falei O farm aqui no chão Abóbora, esses baratos Eu não vou pegar agora Vou pegar na próxima volta Vamos ver todos os itens Que vem no baú aqui, tá Esse aqui eu vou deixar pra trás A gente busca Esse aqui, mano Tá sendo muito importante, tá A gente tá farmando Vamos levar essas coisas aqui Depois a gente busca Não tem problema, tá Esse que é o interessante desse jogo Deixa eu ver se tem Alguma coisa pra cá Acho que não, né Aqui não tem nada Olha, mano Que legal Aqui foi por onde a gente Veio ali Certo? Mas ele é bem pequenininho Não é tão longo assim, não Aquele carro A gente tem algumas coisas dentro E aqui foi a parte de baixo Né, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou chamar só esse daqui, ó Vou aproveitar pra estar Utilizando Essa faca, ó Beleza Só viu ele Olha ele correndo, mano Que engraçado Caraca Mas ele acerta de longe, mano Olha Já era Morreu Tá pensando o que, meu irmão? Você vai fazer o que você quer Aqui? Não, hein Aqui não, rapaz Vamos lá Beleza Tomara que A minha vida não seja prejudicada Simon Toma Receba E aquele ali Eu vou no No cano aqui, ó É o George George, bicho Brabo, rapaz É forte, menino, hein Pronto Já fizemos a eliminação De tudo aqui E vamos ver as recompensas Ó Sangue ali do A gente tá fazendo cura, tá E tem um grupo também Ó, mano Muito bom, galera A gente vai precisar voltar aqui depois, tá Tem um grupo Não exclusivo do jogo É o Família Survival E tem um grupo do Facebook também Onde você pode estar conversando Sobre o jogo, tá É de todos os jogos De sobrevivência Mas Eu quero crescer essa comunidade aí Através deste grupo aí Então se você tiver alguma dúvida Quiser divulgar suas conquistas Você pode estar entrando nesse grupo aí Beleza Então olha aí Os entes que a gente conseguiu Aqui Mano É por incrível que parece Não veio nenhum cinto Então tem a chance De estar dropando o cinto aqui Desta vez Não dropou Então se caso não vier aí De primeiro Você vai ter que esperar o próximo Reset Pra você estar conseguindo Certo E aqui a gente tem outras coisas Pra gente poder estar farmando depois Agora que a gente limpou o local Muito bom mesmo Beleza galera Então se você gostou aí Deixe sua avaliação no vídeo Que é muito importante Se você apoia E queira que eu continue trazendo aqui Mais vídeos para o canal Se inscreva E compartilha aí com o amigo Pra esse O YouTube Entregar o conteúdo Pra mais pessoas Tá Quanto mais comentários E avaliações no vídeo Tem engajamento E o YouTube começa a divulgar aí Pra outras pessoas Beleza Então Tamo junto Um grande abraço E fui Transcrição e Legendas por Querida Criança